E aí Oi Oi Você vai vir Fazer dois riscos Vou fazer ele mais longinho assim É assim É assim Agora eu tô horrível, né? Você vai ver o que vai virar no final Eu vou sem pausar o vídeo, tá? Pra mostrar pra você Ó Até agora só é isso Tá feio Então Ó Fazer assim Ó Ó Ó Ó Ó Aqui ó Assim Ficou Vou fazer mais detalhes aqui ó De pelo Ficou assim cara Agora é sua vez Realize seu sonho aqui No nosso canal Tchau 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 Tchau